Chama galerinha, chama, 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 bora cuidar Montar aqui um catânio Catânio da Avelã Começa aqui O que que vai sobrar? É menino, tá montado já A gaveta tá tudo certinho, abrindo e fechando Corridiça Telescópio Aí você abre ela 100% E a gaveta não cai Agora só pôr as portas Bem espaçoso, bastante pateleira Isso aí, moçada, tá montado Roupinha set posta, espelho, três gavetas Tudo certinho, montadinho e regulado Só desfrutar agora Roupinha set posta, espelho, três gavetas